O sonho da casa própria foi realizado por 403 famílias de Cascavel. Na véspera do Natal, elas assinaram os contratos com a Caixa Econômica Federal no auditório da Prefeitura de Cascavel. As chaves das unidades habitacionais, que foram construídas por meio do programa federal Minha Casa Minha Vida, foram entregues em alto solene, realizado no loteamento Parque dos Ipês. A emoção das famílias foi grande. Ah, é muita emoção seguir a casa própria, né, porque a gente não tem, né, assim, muito dinheiro e tal, mas graças a Deus, ao prefeito de cara, ao Beto Richa, né, que conseguiu fazer isso pra gente. Muita emoção mesmo, muita, porque é uma coisa assim que a gente, se eu fosse eu mesma querer guardar o dinheiro pra comprar, eu acho que nunca, nunca eu ia conseguir, né, e agora graças a Deus, aí o prefeito... Aqui, ó, aqui ó, a alegria tá aqui, a emoção que isso vai entrar, eu vou entrar dentro da minha casa. Para a solenidade, o prefeito Edgar Bueno recepcionou o governador do Paraná. Beto Richa destacou as parcerias firmadas com a Prefeitura em prol do desenvolvimento do município. E quando eu lancei o programa Morar Bem Paraná, no meio do ano, alguns me chamaram de louco. Até porque o último governo, em oito anos, entregou 18 mil casas no Paraná. Só nesse ano, pra você ter uma ideia, estamos contratando a construção de 28 mil casas. Quero atender 100 mil famílias em todo o nosso mandato. Eu sei o quanto é importante de aqui ver a satisfação das famílias, acompanhado aqui do deputado Adelino, do prefeito Edgar Bueno, deputado Alfredo Castro, ver aqui a alegria, a satisfação das famílias e em ver realizado o seu sonho, acalentado há muitos anos, há muitas décadas, de ter a sua casinha própria, uma casinha decente, pra viver de forma mais digna com seus familiares. Por isso que não medimos esforço em garantir moradia própria a mais de 100 mil famílias do Paraná. O evento trouxe a Cascavel dezenas de autoridades. Os deputados federais Eduardo Ciarra, Fernando Jacobo, Nelson Padovani e Alfredo Caifer, assim como o deputado estadual Adelino Ribeiro e o prefeito de Corbele, Elézer Fontana, que é presidente da AMOP. Diversos vereadores, secretários municipais e líderes políticos e comunitários também prestigiaram o ato. Na oportunidade, Edgar Bueno agradeceu publicamente o empenho de todos em pró de Cascavel. As famílias também manifestaram reconhecimento. É um sonho realizado. Estou muito feliz. A espera foi grande. Sempre orando, sempre pedindo a Deus. Era um desejo que estava no meu coração há muito tempo. E o Senhor realizou, graças a Deus, que o Senhor tem colocado esses governantes pra governar, pra dar esse incentivo pra nós, com esse projeto da Minha Casa Minha Vida, que a gente pode ter a nossa casa própria. Pra nós é uma emoção, é uma vitória de Deus, e nós agradecemos ao prefeito Edgar Bueno. E amanhã já estamos quase mudando pra casa própria. As famílias contempladas foram pré-selecionadas seguindo critérios federais e municipais de vulnerabilidade social. Pessoas com deficiência tiveram atenção especial. Todas puderam escolher a casa por meio de sorteio. De acordo com o superintendente da Caixa Econômica Federal em Cascavel, Luiz Carlos Costa Formigari, as parcerias continuam. Como empregados da Caixa, nós e o Edgar, já estamos em conversação para construirmos mais moradias aqui em Cascavel. Então, esta é uma etapa e queremos, já em 2012, início de 2012, começarmos a preparar outros projetos para que até o final de 2012 tenhamos um volume muito maior que esse de casas entregues. Com a assinatura dos contratos, as famílias passam a ser proprietárias dos imóveis e começam a pagar as prestações para a Caixa Econômica Federal. Ao receberem as chaves, algumas não perderam tempo e já iniciaram a mudança. É o caso de Fernanda Tavares, uma das primeiras a chegar com os móveis e com os dois filhos. Tenho muito a agradecer ao prefeito, Edgar Bueno, e os demais órgãos, que é um sonho não só meu, mas de todo mundo, um sonho realizado. O prefeito compartilhou da emoção das famílias. Ele reafirmou o compromisso de continuar trabalhando para que mais pessoas tenham o sonho da casa própria realizado. A conquista de um sonho do pai, da mãe, esses que realmente sonhavam em ter um abrigo para os seus filhos. Agora eles recebem aqui 403 casas, casas bem urbanizadas, com asfalto, com meio fio, com esgoto, com luz elétrica, com tudo que eles possam imaginar. Uma casa construída com muito amor e com qualidade. E isso, para mim, é uma grande realização. Isso, para mim, é mais do que atender um sonho das pessoas que tiveram essa conquista. Mas agora, nós temos uma outra obrigação. Nós temos outro compromisso. Continuar esse projeto. Porque muita gente ficou do lado de fora. E esses que ficaram do lado de fora também estão sonhando. Por isso, no próximo ano, nós vamos assinar convênios com o governo do Estado, convênios com a Caixa Econômica Federal. Essa que é uma demanda legítima, mais pura e mais digna da sociedade mais pobre do município de Cascavela.